Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje nós estamos aqui para falar de Ares, aquela série bem louca que tem na Netflix, então aproveita e se inscreve aí embaixo se você é novo por aqui e você sendo novo ou velho por aqui, vê se o sininho tá ativado pra você receber notificação de vídeo novo. E não esquece de deixar o seu like, porque ele é muito importante, tá bom? Lembrando que o começo desse vídeo é sem spoilers, então se você ainda não viu a série, você pode assistir aí tranquilo pra você saber o que eu achei da série, da produção e tudo mais. E quando começar a dar spoilers sobre o que aconteceu na série, sobre o final, sobre teorias pra série, eu vou avisar. Então não se preocupa, por enquanto você vai tranquilo e depois nós tratamos as nossas teorias. A Ares é uma série holandesa da Netflix com oito episódios que duram cerca de meia hora cada, a maioria deles é menos de meia hora. E a história gira em torno de uma sociedade secreta que se diz responsável pelo sucesso do país, que é a Holanda no caso. Nós temos a história contada do ponto de vista de uma garota que vem de fora. Ela não fazia ideia da existência dessa sociedade secreta e nem do que ela oferece. A garota que se chama Rosa acaba descobrindo que todas as pessoas que estão dentro de Ares fazem parte de linhagens familiares que já estiveram lá por muitos anos. Então ela começa a se questionar o que ela realmente tá fazendo lá, qual que é o propósito dela. E ela começa a lutar pra conseguir conquistar o seu espaço e ela fazer algumas atrocidades no meio do caminho. Ares pra mim é uma série que parece uma mistura de olhos bem fechados do Kubrick, que é um filme que eu amo muito, com Chambers, que é aquela série meia boca da Netflix que foi cancelada, e com cenários assim que parecia que eu tava dentro de um jogo de The Room, que é um jogo muito bom, se você nunca jogou fica aí a dica. The Room, procure no celular, na Steam. Na Steam é mais legal porque você pode jogar numa tela grande e o jogo tem gráficos incríveis. É engraçado porque como os atores falam holandês, a gente não sabe bem aí como é que tá a embocadura das palavras, se elas tão soando naturais ou não, mas em questão de interpretação em si, eu achei os atores muito bons, eu gostei bastante deles. A atriz que faz a protagonista é muito boa, apesar da personagem ser bastante enxerida. Gostei bastante da atriz que faz a Carmen também. Os cenários são um ponto bem interessante da trama, como eu falei, parece que eu tô dentro de um jogo The Room. Dentro da sociedade é bem sombrio, tudo muito escuro, uma fotografia muito escura mesmo. Isso fica bem claro porque a gente tem uma sequência de abertura da série incrível. Eu acho que foi a melhor sequência que eu já vi, assim, ou uma das melhores que eu já vi. Sequência que eu digo não é a abertura, né, é as primeiras cenas da série. Nossa, sensacional mesmo. E ali nessa sequência a gente vê um grande distoamento do mundo exterior, que tem bastante sol, cores. Eles usam muito o flair, né, que eu normalmente falo que quando a série faz uso disso é uma característica que eu gosto bastante. Mas depois a gente entra na sociedade tudo muito escuro, muito denso. Essa série foi uma série que me trouxe uma energia bem pesada, assim. Olha que eu sou a pessoa que tá sempre assistindo série de serial killer, documentário de serial killer, crime real, enfim. Mas, assim, me trouxe uma carga bem pesada, assim. É uma série extremamente densa, com uma temática um pouquinho confusa. A gente fica meio, assim, sem entender exatamente qual que é o objetivo da série. Se gira em torno da protagonista, se a questão é mais Ares mesmo. A temática é um pouco confusa. E também ela nos faz questionar a protagonista e a sua verdade, porque ela tem várias atitudes, assim, bem duvidosas. Eu achei uma série curiosa, os episódios são curtos, então acabou me prendendo. Existem personagens que são bem interessantes dentro da sociedade, só que não me saía da cabeça que essa temática daria uma ótima temporada de American Horror Story e Ryan Murphy ia fazer chover dentro dessa história, dentro dessa temática. Em alguns momentos também parece que eu tava dentro de um livro do Josh Muller. E não me parece que eles reuniram, assim, as principais características de histórias de terror psicológico e trouxeram tudo pra um. Mas, claramente, a maior inspiração foi De Olhos Bem Fechados do Kubrick. Inclusive, esse filme é incrível, se vocês nunca assistiram, assistam. A série também tem figurinos bem bonitos. Eles fazem muito uso de azul, né, que é a cor da sabedoria. Isso lembra até a erudição, que é uma das, não é, casas? É casas que eles falam em divergente? Eu não lembro mais. Facções. É uma das facções de divergente, erudição. Então, assim, essa questão do azul imprime bastante sabedoria, calma, enfim. A série também tem uma direção legal. Acho que foi a primeira produção holandesa que eu assisti. O sexto episódio tem um plano sequência sensacional. Se alguém não sabe o que é um plano sequência, é quando o diretor filma, sem cortes, uma cena. Então, ele tá focando em você. Daqui a pouco a câmera desliza pra cá, pro outro ator. Daí ela volta pra cá. Daí já aconteceu outra coisa aqui. Daí ela volta pra cá. Uma série que tem um episódio inteiro em plano sequência, é A Maldição da Residência Rio. Eu acho que é o episódio seis também. Ou sete, não lembro mais. Mas um dos episódios aí, eu acho que é o sexto, tem todo em plano sequência. No meu vídeo que eu falei de Rio House, eu falei desse episódio. Tá aqui o link nos cards. É 1917, que é um dos filmes que concorre ao Oscar. Ele é todo feito em plano sequência. Os planos eram em planos de oito minutos. Então, só que eles são encaixados de forma com que parece que tudo é sempre um plano sequência. É um artifício de direção muito legal, muito interessante. Eu gosto muito. E é sempre assim, é aquele episódio que o diretor dá uma brincada e mostra as skills dele. Então, o episódio seis tem um plano sequência muito bom, que é a cena que elas estão num hospital. Então, fica aí a dica desse episódio, que é bem legal. A coisa que eu acho que eu não curti muito essa série. Eu achei ela uma boa série. Eu não sei, eu acho que ela não é pra mim. E tudo bem se você gostou, porque ela é de fato uma boa série. Só que, acho que não bateu muito comigo. Mas, mesmo assim, vamos falar sobre esse final, né? Vamos explicar esse final muito louco e essas teorias. Bom, vamos lá. Ficaram várias coisas, assim, aberto. Então, vamos responder aí as dúvidas da população mundial. Quem é B.A.L.? A pergunta certa, na verdade, teria que ser o que é B.A.L.? B.A.L. acabou por ser aquela gosma, aquela substância preta que os membros de Ares espelem. O B.A.L. é aquela piscina lá no subsolo que é cheio de substância preta. E essa substância preta, na verdade, é toda a culpa dos membros de Ares. Porque é toda a culpa que os membros de Ares expeliram. Então, basicamente, aquela poça gigante, aquela piscina gigante, é o mal na sua essência. Inclusive, tem aquele flashback na época dos escravos. Ou seja, são séculos de culpa e de karma ruim. Por isso, a Ares sempre disse que eles foram os responsáveis por tornar a Holanda um país tão importante, apesar de ser tão pequeno. Outra pergunta, quem é a velha? Não foi explicado direito, a gente só sabe que nos flashbacks do Malheeds, ela já era velha. Então, provavelmente, ela é imortal ou tem algum poder assim. E ela deve ser importante para a Ares, porque eles mantêm ela lá. E ela pode ser perigosa também, porque eles mantêm ela lá presa, né? Então, a gente não sabe bem o que ela pode fazer. O que houve com os dedos do Jakob? Ele tocou no Beal, que é aquela substância preta, e isso acabou fazendo parte dele. Então, quando ele toca com os dedos de uma pessoa, essa pessoa toma consciência de toda a culpa que ela tem na vida dela. E ela não consegue lidar com aquilo, por isso elas se matam. Só que acaba que, no fim das contas, o Jakob não é exatamente responsável por essas mortes, né? Porque a culpa é da pessoa, ele só traz a consciência para a pessoa da culpa que ela tem. Por que os dedos do Jakob não funcionam na Rosa? Ou Roushá, como eles falam lá na Holanda, né? É porque a Rosa é doando da porra toda, entendeu? Brincadeira. É porque a Rosa, quando ela faz coisas ruins, ela vomita logo em seguida. Então, ela já espelha essa culpa que ela sente. Então, isso não fica acumulado dentro dela. Então, quando ele toca nela, não faz diferença. E a Roushá, no final, acabou que ela se tornou a personificação do Beal. Porque ela se tornou aí algum tipo de demônio, de anticristo. Agora, ela tem toda a culpa e os segredos da sociedade de Ares dentro dela. E também ela é muito perigosa para eles. E, no fim das contas, o Beal nunca foi um monstro no porão. Aquela pessoa que a gente via, né? Toda coberta dessa substância preta. Era, na verdade, uma metáfora. Era uma coisa simbólica. E, inclusive, a gente viu, em um momento, essa criatura aí amarrada à Rosa, né? Bom, acho que essas foram as maiores dúvidas que ficaram dessa série bem doida. E esse é o tipo de série que eu não sei se a Netflix vai renovar. Chambers era da mesma pegada e não foi renovada. Apesar de que Ares é melhor que Chambers. Mas Chambers não foi renovada, era nesse mesmo estilo. Chambers também tinha essa coisa de vômito de substância preta, enfim. Netflix tem cancelado bastante série. Cancelou Mariano, recentemente. Que era uma série que eu tinha certeza que ia renovar, porque era muito legal. Mas vamos aguardar uma série holandesa. Talvez, pela Holanda não ter grandes produções com a Netflix, eles renovem, né? Então, porque, por exemplo, a França mesmo tem outras várias produções com a Netflix. Então, talvez eles renovem aí. Ares, vamos ver, né? Porque ficou aí algumas coisinhas abertas. Quem que é aquela velha, né? O que que a Rosa vai fazer agora? E, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado da série e do vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou da série. Se você amou, se você não gostou. Bom, eu já dei meu veredito. Eu achei que é uma boa série. De forma alguma, eu achei ela ruim. Pra mim, longe de ser ruim. Isso aqui não é muito pra mim, assim. Não tem uma atmosfera que me deixou à vontade. Sei lá. Eu não gostei muito da série. Mas ela é uma boa série. E é isso aí. Um beijo pra vocês. E até a próxima.